Ai, Lipe, meu príncipe, meu encantador, quando que você quer que eu vá pra tua casa, hein? Ou você pra minha? Eu gosto tanto de você, Lipe, sabia disso? Mas o que você veio falar comigo? O que veio me pedir? Yasmin, eu vim te pedir pra namorar comigo. Nós estamos juntos desde a creche, não é verdade? É verdade, Lipe. Então, você quer namorar comigo? Sim, eu trouxe até flores pra você, porque você sempre foi a minha princesa. Sempre. Lipe, você sempre foi o meu príncipe. Eu aceito namorar com você. Jura? Nossa, eu imaginei que você não gostasse de mim. Eu gostei de você desde o primeiro ano. Eu vou fazer uma selfie pra botar no meu Instagram. No teu Instagram? Pra todo mundo ver sim. Vai sair da escola toda, vai saber que estamos namorando. Claro, tem que ser. Juntos até a universidade. Minha namorada, eu vou te marcar. Tá bom. O que você acha? Acho uma ótima ideia, Lipe. Agora, um beijo pra selar o nosso namoro. Yasmin! Yasmin! O que? Acorda, minha filha. Não! O que? O que tá acontecendo? Não! Não! Não quero! Bora, minha filha. Você tá atrasada. Você foi deitar um pouquinho e já dormiu? Não! Que cara é essa, minha filha? Você descansou depois do almoço. Não! Não! Eu não quero. Como assim? Você tem aula agora, Yasmin. Levanta, deixa de ser preguiçosa. Não, mãe. Eu não posso. Como assim? Minha filha, você tá doente? Você tá passando mal? Tô! Eu tô passando mal de tristeza. Era a melhor parte do meu sonho. Isso já aconteceu comigo também. Eu sonhei que a casa tava toda arrumada quando eu acordei. Tinha tanta coisa pra fazer. Você não sabe de nada, mãe. Ai, filha, deixa de ser rebelde. Vai se arrumar pra ir pra escola. Você não sabe do que eu tava sonhando. É uma coisa muito melhor do que arrumar a casa. Tchau. Duvido. Tchau, filha. Vai logo, essas crianças rebeldes. A filha não acredita que minha mãe fez isso comigo. Bora, filha. Olha a hora, hein? Você já dormiu muito depois do almoço. Tá, mãe. Não posso nem dormir um pouquinho aqui dentro do banheiro? Claro que não. Bora, Yasmin. Bora, bora, bora. Tá. Você só sabe reclamar, mãe. Meu Deus. Vai. Ela estragou a melhor paz do meu sonho. Eu tô de boas na logo aqui, sem nem brigar com você. Ah, fique chatice. Ai, mas eu tenho que melhorar essa cara, porque pensando bem, eu vou ver ele lá na escola. Então, hum, tá mais ou menos bem. Então, eu vou logo pra escola, né? Ai, Yasmin chegou. Oi, Yasmin. Oi, José. Tudo bem? Como é que foi o final de semana? Ah, foi mais ou menos, né? Ah, que legal. O meu foi muito bom. O que foi, Yasmin? Por que você tem essa cara? Com quem ele tá conversando? Com quem? Eu tô conversando com você. O Lipe. Você é aluna nova, né? Tudo bom, Lui? Aquele ali é o Pedro Ursinho. Não se assusta, não. Ele tá sempre com o ursinho dele, tá legal? Qual o seu nome? Meu nome é Bianca. Bianca. Ah, Bianca. Que nome bonito. Eu sou o Lipe, tá legal? Eu sou o líder da turma. Qualquer coisa, você fala comigo, Bianca. Que legal. Ah, tá bom. Seja bem-vinda à nossa escola. Obrigada. Mas não fica assim com essa carinha, aquela menina. Quem é ela? Ela é uma aluna nova. E por que ele tá com ela? Vamos pra sala. Nossa aula vai começar agora, Bianca? Tá bom. Ó, fica aqui do meu lado. Eu vou te aguentando todas as matérias. Eu gostei dessas flores na sua cabeça. Eu gostei do seu cabelo. Ah, obrigada que eu sou surfista. Senta aí, a Júlia. Você tem que disfarçar. Você tá com uma cara muito feia olhando pra eles. Ai, essa menina. O que ela veio fazer aqui? Mas por que eles estão juntinhos? Sempre foi meu sonho. Olá! Bora, turma. Sentem todos vocês. Pedro Ursinho vai guardar o seu urso. Ah, professora. Eu não queria guardar meu urso, não. Ele é meu amigo e companheiro. Fala baixo, Pedro Ursinho. Eu vou ficar aqui fora. Não largo meu urso de jeito nenhum. Vamos. Atenção, turma. A aula vai começar. Pedro Ursinho. Guarda seu urso agora pra aula começar. Achei que você tivesse esquecido de mim, professora. Claro que não. E olha só. Você já não tem idade pra trazer o urso pra escola, não é verdade, Pedro? Ah, mas tinha que ler meu amigo, professora. Sei. Mas você tem amigos aqui na escola. Guarda o seu urso agora. Se despede dele e põe na mochila. Tá bom. Então, ursinho, adeus, ursinho. Você vai pra minha mochila. É muito triste. Senta, Pedro Urso. Eu quero continuar. Tá bom. Ai, meu urso. Então, Bianca, olha só. Eu sou o responsável da turma. Qualquer dúvida que você tenha, você fala comigo. Eu vou te passar logo o meu telefone, tá legal, Bianca? Aham, tá bom. Vamos lançar. Eu vou te mostrar a cantina também. Pra você se sentir já enturmada, eu vou te mostrar todos os amigos da escola, tá bom? Tá bom. Yasmin, você se controla. Você, olha só, você tá chorando na sala de aula. Se ele te ver assim, vai ser uma vergonha. Eu sei que você gosta dele. Mas não precisa também ser assim. Ai, meu ursinho. Ai, pegou o livro de matemática agora, né? Ai, que chatice. Quem é aquela menina? Apareceu do nada e já está sendo quase a melhor amiga dele, parece. Ai, mas será que ele gosta de alguém da sala? Yasmin? Yasmin? Oi? Eu tava te procurando. Você sumiu, saiu no meio da aula. Oi, Lipe. Tudo bom? Você tá com uma carinha triste? Vem pra cá. Então, tudo bem. É, eu fico preocupada contigo, poxa. A gente se conhece há tanto tempo, né? Verdade? É. Você tá chateada? Você quer falar alguma coisa comigo? Não, eu não quero, não. Ah, é que eu queria te chamar pra gente conversar. Eu tenho uma coisa pra te contar. O quê? Você tá podendo conversar na hora do intervalo? Tô. É, eu queria falar que eu gosto de uma pessoa. Você gosta de alguém também? Sério? Você gosta de uma pessoa? Eu também gosto. É, uma vez eu até sonhei com isso. Sério? Eu sonhei hoje com isso? Jura? Juro. Será que a gente teve o mesmo sonho? Eu acho que sim. Poxa, que legal, né? Mas olha só, vamos subir porque o pessoal já tá lançando, eu tenho que mostrar a escola pro pessoal novo. Mas olha, não vou esquecer essa nossa conversa. Eu preciso muito falar com você. Eu preciso da sua ajuda. Ah, aham. Eu gosto de uma menina, mas eu não sei como falar com ela. Eu também gosto de um menino, só que eu também não sei como falar com ele. Nossa, eu acho que a gente... A gente é igualzinho. É, a gente é igual, a gente combina. Por isso, vamos lá, vamos subir, boa. Tá, 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 vamos. Eu também tô com fome. Ai, Yasmin. Você nunca mesmo vai me notar, né? Como é que ela vai notar? A menina mais linda da sala de aula vai olhar pra um nerd como eu. Nunca. Ela vai querer logo o líder da equipe, da sala de aula, que é o bonitão do Lipe. E eu... Olá, tudo bem? Você tá triste? Não, não, Pedro. Tá tudo bem. Pode ir lá com o teu ursinho. Quando eu fico triste, eu fico abraçando o meu ursinho. Então você acha que tá triste sempre, né? Porque você tá sempre com o teu ursinho. Parece sempre, mas às vezes não. Toma um ursinho pra você. Não, não quero não. Vai lá em cima, vai. Então, Yasmin. Sabe o que eu tava pensando? Se você pode ir lá em casa hoje pra gente conversar. Claro que eu posso. Hoje? Que horas? Ah, lá. Quando a gente sair da escola um pouquinho depois, passar em casa e tomar um banho. O que você acha? Vai lá em casa? Eu preciso muito falar uma coisa importante com você. Ah, tá bom, então. Até lá. Meu Deus, não acredito que ele me convidou pra casa dele. Vai ser igual o meu sonho. Depois da casa dele, a gente vai pro Starbucks e ele vai me pedir um namoro. Vai ser assim mesmo. Vai ser igual o meu sonho. Melhor dia da minha vida. Uma coca. Vou pegar uma coca aqui. Hã? Olá, Yasmin. Oi, José. Que bom que você tá feliz. O que que houve? Ele me convidou pra casa dele. Ah, sério? Sim. Ah, legal. Nossa, tô muito feliz. Eu fico muito feliz por você também. Mas agora eu tenho que ir. Tchau. Tá bom, Yasmin. Tchau. Eu fico muito feliz por você. Obrigada. Bom, daqui a pouco a Yasmin tá aqui. Ela vai me ajudar no meu plano. Eu tenho certeza que ela vai entender o meu lado. A gente se conhece desde criança. Não tem por que eu esconder os meus sentimentos. Né? Ela tem que saber toda a verdade. Bom, já tá na hora. Ai, cheguei na casa do Lipe. Nossa, fazia tanto tempo que eu não vinha pra cá. Opa! Lipe, cheguei. Tô indo, tô indo. Oi? Oi, Yasmin. Pô, ainda bem que você chegou no horário certinho. Eu tenho uma coisa pra te falar muito importante. Queria te pedir tua ajuda. Você é uma pessoa muito importante desde a minha infância, não é verdade? É verdade. Nós somos melhores amigos desde quando nós temos três anos. Eu gosto de uma menina. Sério? Eu também gosto de um menino. Ela é da nossa escola. Da nossa escola? Ela tem cabelo castanho? Sim, ela tem cabelo castanho. Ela é da nossa turma. Da nossa turma? Da nossa turma. E eu queria pedir a você, eu queria que você pudesse... Ela tem... Mas ela tem N no nome? Tem, olha. Ela tá chegando aqui, ó. Eu também tenho um N no nome. É a Bianca. Oi, Bianca. Olha, a gente aqui... Ela vai ajudar a gente. É porque a mãe dela não deixa ela namorar, entendeu? Então, assim, se você puder sempre dar cobertura pra gente, saindo nós três juntos, porque eu e a Bianca vamos namorar, entendeu? Como assim? Você conhece dela? Ei, ela é a menina da nossa turma que eu te falei. Mas eles estão namorando? Sim, Bianca. Ela pode saber. Ela é minha amiga. Ela é de confiança. Ah, tá bom. Então... Mas vocês se conheceram hoje? Não, não. A gente já se conhece do grupo de igreja da minha mãe. É. Ela é linda, né? Ela até mudou de escola. Mas olha só, não conta pra ninguém, tá bom, Yasmin? Você é minha amiga de longa data, tá bom? Aham. Bom, o que foi? Você tá chateada? Você acha que vai dar pra mim? Não, claro que não. Parabéns pelo namoro. Ela tá feliz pela gente, amor. Eu sei. Obrigada. Vocês podem ser melhores amigas agora. Eu tenho que ir, tá bom? Bom, tchau. É que minha mãe tá preocupada comigo, hein? É, tchau. Tá bom, tchau, amiga. Obrigado, hein? Tchau, melhor amiga. Bianca, meu amor, não te falei que ela é gente boa? Ela é muito bacana. É verdade. Mas eu sou mais bacana. Com certeza, minha princesa. Meu Deus. Agora a gente tem alguém pra nos dar cobertura. Filha, tá na hora de comer alguma coisa, tá? Não quero. Mas filha... Ai, esses adolescentes são muito estressados, né? Eu não acredito. Vem comer, Yasmin. Você tá... Saiu como um furacão. Não quero! Não quero, mãe! Filha, o que que houve? Nada. Você tirou nota baixa? Não, não quero falar com você agora. Quero ficar sozinha. Tá bom. Você tá sofrendo alguma coisa na escola? Algum bullying? Não, mãe. Tá bom, minha filha. Tá bom. Mãe não fala mais nada. Eu não tô mais aqui quem falou. Ai, Igor. Eu não acredito que ele goste da Bianca. Eles se conheceram hoje. É por causa de um menino, filha, que você tá assim? Ai, mãe. Não é nada. Poxa, filha. Eu sou sua amiga. Você pode se adorar comigo. Eu não sei. Mas eu quero ficar sozinha uns tempos também. Tá bom, minha filha. Qualquer coisa me chama. Ai, caraca. E aí, já tem alguém aqui me perturbando, batendo na porta de novo, que eu tô ouvindo, né? Ai, filha. Chegou um amiguinho dela. Tô ouvindo aqui. Tomara que deixe ela mais animada, né? Porque ela tá tão estressada, não quer falar comigo. Já vou. Oi, tudo bom? Oi, tia. Eu vim saber se a Yasmin tá em casa. Eu sou amigo dela. Ah, é o José. Eu sei. Eu conheço você do grupo da escola. Ah, que bom, tia. Se eu puder entrar, se a Yasmin tiver em casa. Claro. Ih, ela tá chateada. Tá, mas você pode deixar ela feliz. Ah, tá bom. Por que ela tá chateada, tia? A senhora sabe? Ah, não sei. São coisas de vocês da escola, né? Ninguém me conta mais nada agora. Filha, o José tá aqui embaixo. Ai, o que que foi? Yasmin tem educação. Vem cá. Ai, oi. Vem aqui. Olha, o José veio saber de você. Falou que você tá chateada. Eu falei. E ele já sabe. Ai, o que que foi, José? Oi, Yasmin. Por que você tá sem? Se você quiser, a gente pode conversar. Eu sou seu amigo. Você sabe disso. Ai, não é nada. É o... É o Lipe. O Lipe e aquela menina nova? É, ele tá namorando ela. Eu já sabia. E você tá na pior por causa disso, né? É. E ele ainda por cima me chamou pra ser a melhor amiga dela. Nossa, eu não acredito. Ele falou pra dar cobertura no namoro deles. Ai, meu Deus. Que péssimo pra você, Yasmin. Olha só, mas eu tô aqui pra te fazer feliz. Pra fazer você ficar felizinha, alegre. Se você quiser, a gente pode sair ou assistir uma televisão, um filme. O que que você acha? Ah, não sei. Eu não te quero ver tristinha assim, hein? Eu quero que você melhore esse rostinho aí e fique lindinha. Ah, pode ser então, José. Então tá. Quer que eu faça a pipoca e você escolhe o filme ou você quer ser no carro? Tá bom, a gente escolhe o... Vamos fazer... Vamos fazer duas coisas juntas. É, boa ideia, Yasmin. Isso aí. Agora sim, sorrisinho na cara igual o meu. Ah, agora sim. Chegou mais gente, hein? Tô gostando de ver minha filha feliz. E você tá esperando mais alguém, Yasmin? Oi, Pedro. Oi, tia. Eu cheguei. A Yasmin tá aí? Claro, eles tão lá na sala vendo o meu ursinho. Tô eu e o meu ursinho aqui, olha. Sempre. Desde a creche, Pedrinho. É? Eu posso ir lá também, tia? Claro, meu amor. Seja bem-vindo. Pode animar, Yasmin. Vamos lá. Meu ursinho, ele não come pipoca, não. Gente, olha quem chegou. Olha, pessoal. Oi. Ah, Pedro. Você quis amor, ele? Não, só se ele me seguiu. Olha, gente, eu gosto de ver vocês aí. Todo mundo sentadinho. E tem espaço aqui pra mim. Ainda bem que você tem esses amigos, né, filha? É, eles sempre me deixam mais alegres. Sim, nós somos grandes amigos, né? Uhul. Sim. Mas então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. E tchau. Like, galerinha. Olha aqui meus inscritos. Like, galerinha. Olha aqui meus inscritos. Oh, yeah. Um beijo pros inscritos que participaram. E pros que estão assistindo. Uhul. Vem, Daniel. Vem, Daniel. Vem, Naninhos. Vem, 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 Naninhos. Vem, Naninhos. Vem, Naninhos. Vem, Naninhos. Vem, Naninhos. Vem, Naninhos. Vem, Naninhos.